O repórter cinematográfico da Rede Globo, Eduardo Torres, flagrou hoje no Rio de Janeiro uma cena daquelas que ganham lugar na memória das pessoas para o resto da vida. Você já deve ter visto coisa parecida, vaqueiros tocando gado, por exemplo, só que eram seres humanos que apanhavam. Pode ser que você relembre também algum filme de guerra com soldados açoitando prisioneiros. Mas infelizmente, o nosso cinegrafista não estava gravando cenas de ficção. No subúrbio de Madureira, brasileiros madrugam para pegar o trem e chegar cedo ao trabalho. Mas com a greve dos ferroviários, que já dura três dias no Rio, isso virou um tormento. São poucos trens que andam superlotados e com portas abertas. Mas o que já era um desrespeito com o cidadão se transformou em violência. Os funcionários da estação, vestidos com coletes vermelhos, tentam fechar as portas. Com a ajuda de um PM, eles empurram os passageiros. A truculência provoca discussão e começa a sequência de agressões. Ao fundo, o homem, seu uniforme, entra na confusão. As portas continuam abertas, mas o PM manda o maquinista partir. Os funcionários começam uma nova sessão de violência. Com o trem já em movimento, dão chicotadas de maneira indiscriminada em quem aparece pela frente. Enquanto isso, quatro rapazes sobem no teto de uma composição. Um outro ainda usa um chitor de incêndio. Os agressores são agentes de controle. Funcionários contratados pela Supervia, a concessionária que opera os trens urbanos do Rio. Eles não usam armas, nem sequer cassetete. O único instrumento de trabalho deveria ser o apito. Porque, segundo a empresa, a função deles é somente auxiliar o passageiro a embarcar e desembarcar do trem. No flagrante, um dos funcionários retira a alça, que prende o apito e o crachá. É a corda que foi usada para chicotadas. Dois passageiros, vítimas da covardia, deram queixa na delegacia. É muito humilhante. Estou quase cinco horas da manhã para vir trabalhar. Recebendo na estação de Madureira tapas, esculachado. É vergonhoso, me senti como um lixo. Espero que eles paguem realmente, que a justiça seja feita. E que não faça com outras pessoas, porque isso não se faz nem com o animal. A Supervia anunciou a demissão de quatro funcionários, acusados da agressão. E apura-se a mais envolvidos. Novos agentes da Supervia para a área de segurança deverão ter melhor treinamento e melhores equipamentos, no sentido de trabalhar com mais correção e civilidade para servir a população. Na semana passada, o presidente da empresa reclamou da dificuldade. De controlar alguns passageiros. Nós temos vândalos que, de forma sistemática, tentam e alguns conseguem abrir a porta dos trens em movimento. Nós já prendemos esse ano mais de 200 delinquentes. Mas para tentar resolver a situação hoje, a repressão passou dos limites e recebeu duras críticas. Não funcionaram, não. São marginais. Fiquei chocado com as imagens. Essas pessoas têm que ter uma reprimida imediata. Seja na área criminal e, inclusive, a Supervia sendo responsabilizada por qualquer dano que tenha causado a essas pessoas que estavam ali naquele local naquela hora. O Ministério Público diz que há queixas de agressões anteriores. Não é a primeira vez. Sempre está acontecendo. Sempre estão desrespeitando a gente. No início da noite, na volta para casa, os trens continuavam circulando cheios e com as portas abertas. Não é a primeira vez.